A seguir, programa Clique Noite, oferecimento, COPE, Strongs Agues, Porto Seguro, Pentágono. A seguir, programa Clique Noite, veremos. A seguir, programa Clique Noite. Então, é a quinta rodada de Negócio Feminina. Cinco anos já a edição? Cinco anos de muito sucesso. Bacana. Sim, a gente acompanha, a gente sabe. A gente sabe quando vai ser esse ano. Esse ano vai ser dia 7 de outubro, no Clube Primeiro de Maio, a partir das 17 horas. 17 horas. Vai ser um pouquinho mais cedo, para o pessoal já poder gerar negócios, contatos e tudo mais. Sim, esse ano vai ter novidades, não é, Regina? É, opa, conta para a gente, queremos saber. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Na verdade, esse ano a gente está trazendo um workshop junto com a rodada de negócios. Porque tanto o Núcleo de Mulheres quanto a CISA, nós aderimos ao movimento Reage ABC, para alavancar os comerciantes, alavancarem as vendas. Então, vai ter um workshop com exposição e venda de produtos, aberto ao público. A gente até está convidando as pessoas para vir visitar. Já antecipa as compras de Natal, aproveita preço. E vai ser a partir das 17 horas. A rodada, a partir das 20. Então, quem tiver interesse de participar da rodada e do workshop, pode se inscrever. E quem quiser só fazer a visita, também pode vir. Agora, o empresário, a comerciante que está assistindo o programa e queira também ter o espaço dela no workshop, ainda é possível? É possível. A gente está pedindo para ligar o quanto antes, porque as inscrições já estão quase que esgotando. É até 25 de setembro, mas já tem bastante empresa inscrita. E a gente vai procurar diversificar. Não por muitas pessoas com o mesmo produto, porque senão não é legal. Então, pode participar só da rodada, pode participar só da exposição, só do workshop, pode participar dos dois e pode vir visitar e comprar os produtos. Claro, claro. E conhecer o núcleo. Sim, que é fundamental também, não é verdade? Lembrando que a rodada é apenas para as mulheres. Sim, exatamente, é para mulheres empreendedoras. Aquele formato continua? 49 empresas? Sim, 49 empresas, são sete mesas. Sete mulheres é um software que direciona as mulheres uma para cada mesa. Então, é bem bacana. A empreendedora vai ter a possibilidade, em duas horas, de apresentar seu produto ou negócio para 48 empresas diferentes. Se eu não me engano, pelo que a gente lembra, a cada dois minutos, altera a apresentação de uma integrante da mesa. A empresária chega, ela recebe uma ficha, uma pastinha, dizendo todo o caminho que ela vai fazer nas mesas. Então, ela vai para uma mesa, dois minutos para falar para sete empresárias, depois ela passa para uma outra mesa e vai para mais sete empresárias e é assim. Vai falar a empresa dela para mais 48 empresas em duas horas. E tem dois minutos para falar, é um bom tempo. Sim, claro que é. Para apresentar seu negócio, é network rápido, não é? Então, vai ser uma tarde de business bem bacana, porque não só as 49 representantes de cada uma de uma empresa na rodada, mas também com as pessoas que vão expor no workshop, que vão estar lá para vender os produtos. Então, nós estamos falando de universo aí, tranquilamente, de umas 80 empresas, pelo menos. Pelo menos, pelo menos. E mais o público que vem só para visitação e tudo mais, que você vai estar divulgando para eles também, não é? Para visitação homens e mulheres, todo mundo à vontade. Sim, para visitação homens e mulheres, a partir das 17. E às 20 horas, as mulheres vão participar da rodada de negócios, que se a gente lembra bem, o resultado das últimas foi show de bola. Foi muito bom. E lembrando, né, Edmir, que 27% do PIB do Brasil é gerado por pequenas e microempresas, né? Então, a gente tem que estimular e continuar o nosso trabalho. É bacana que o pessoal gera negócio não só na rodada, né? Não. Depois, né? Isso continua. Isso tem que continuar. As parcerias vêm depois, né? Teremos o comes e bebes como sempre, né? Ali uma degustação, uma comidinha, o pessoal também pode passar momentos mais gostosos ainda. É, mas nós temos novidade também. Mais? Mais novidade. A gente quer saber. Nos comes e bebes. Vocês estão escondendo a coisa nossa? A gente quer saber. Meninas, contem tudo. Não, é que na verdade, a gente vai abrir também para as pessoas poderem expor e vender os seus produtos a nível de alimentação. Então, nós vamos ter lá algumas coisinhas que as pessoas podem estar comprando para degustar. Então, o pessoal vai lá, degusta, já conhece novas marcas, novos produtos e vai virar uma grande festa. Beijo. Beijo, Regina. Obrigado, viu, Denise? Parabéns. Clique em noite em mais uma edição do Conexão Acesa. Vem a saborear uma deliciosa disputa. É o desafio Cope de fã de truques, diversas equipes e um cardápio rico em variedades. Algumas receitas especialmente desenvolvidas com os produtos Cope, com muito mais sabor e preços especiais. Vem experimentar e dar a sua nota. É sábado, dia 12, e domingo, dia 13 de setembro, a partir das 11 da manhã, no estacionamento da Cope Queiroz, na Avenida Queiroz dos Santos, no centro de Santo André. É o desafio Cope de fã de truques. Participe! O Pentágono, há 55 anos, oferece uma educação de qualidade. No ensino fundamental, desenvolve um projeto inovador, apoiado nos cinco pilares do desenvolvimento humano. Desenvolvimento cognitivo, socioemocional, educação financeira, educação corporal e educação ambiental. Venha conhecer todos os benefícios que o Pentágono pode oferecer. Outras informações, acesse pentagonoedu.com.br. Colégio Pentágono, você quer, você pode! O PORTO SEGURO 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 Isso aí, filho! Às vezes você merece mais reconhecimento. No Porto Seguro Auto Jovem, você também é reconhecido. Você mostra como o Reconde dirige e seu seguro fica mais barato. Já começa com 30% de desconto e você paga em até 10 vezes sem juros. Fale com o seu corretor! A magia e a beleza do oceano no seu ambiente. Conheça o aquário de parede da Life Decor e torne seu espaço mais alegre e relaxante. Com efeito vivo e decorativo, o aquário de parede tem design único e substitui quadros e telas de pintura. Conheça o aquário de parede da Life Decor e dê um novo sentido à sua decoração. AquárioDeParede.com.br Cooperar é o que torna a vida de tantas pessoas muito mais completa e feliz. E os projetos de responsabilidade social fazem parte da história da COOP. O programa de saúde e qualidade de vida, o ciclo de palestra, o escola vai à COOP, as doações a entidades e muito mais. É assim que a COOP mantém a sua ideia de união e cooperativismo, fazendo toda a diferença. Porque a COOP, claro, é a cooperativa da sua vida. O que é referência para você? Referência pode ser quem você confia. Ou o lugar onde você quer chegar. Pode ser quem ensina algo que você quer muito aprender. Ou quem te ensinou quase tudo. Referência pode ser o número ou tudo aquilo que existe por trás dele. Referência pode ser a melhor escola de negócios do país. Ou pode ser você. Com mais de 20 anos de experiência, a Brutus Decor realiza projetos com sofisticação e se destaca pelo design contemporâneo, moderno, clássico e exclusivo. Oferece as melhores pedras do mundo com grande linha de produtos entre mármore importado, granitos diferenciados, limestones, saio stone, nanoglass e quartzo. Possui instalação em importadora própria, garantindo maior funcionalidade e durabilidade. Visite o nosso showroom na Rua das Figueiras, no bairro Jardim, em Santo André. Brutus Decor. Supremacia e design. Esse ano a COOP divide 15 milhões de reais com os seus cooperados. É o retorno das sobras. Uma vantagem que só quem é cooperado tem direito. Você recebe a sua parte do retorno direto no caixa, no final da sua compra. Mas você ainda não é cooperado e também quer mais para os seus dias? Vem pra cá. Vem ser COOP. Acesse o portal ou visite uma de nossas unidades. E descubra todas as vantagens que só a COOP tem. Essa é a COOP. A cooperativa da sua vida. Kennedy, a primeira boutique de pães e doces do ABC. A qualidade de sempre, por um preço que cabe no seu bolso. Não deixe de conhecer. Saboreie também nossas deliciosas pizzas. Além dos conhecidos pães, bolos, doces, lanches e pratos rápidos. Kennedy. Tradição e qualidade desde 1977. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carreiro 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 Car Filipe Noite, hoje visita aqui o bairro de Ipiranga, em São Paulo. A gente acompanha a inauguração do novo showroom da Home Design, Gessiluminação, mais uma loja associada ao Clube Casa Design. Ao meu lado, Ricardo Lopes, designer de interiores, o responsável. Boa noite, Ricardão, meu amigo. O responsável pela especificação dessa loja que realmente ficou bonita. A loja está muito legal, Ricardo. É, ficou show de bola, né? Assim, eu gosto de fazer ambientes e não uma loja com cara de loja. Então, acho que essa coisa de fazer uma sala de jantar, fazer uma sala de estar, colocar um pendente, ou seja, o cliente vem, mas ele vê o que ele veria na casa dele, né? Um com papel de parede, outro com painel, outro... Você fez questão de criar ambientes aqui dentro da palmação. Exatamente. Então, como o Tiago definiu agora há pouco, falou, olha, isso aqui é uma loja que vende gesso e iluminação, mas não parece. De tão legal que está. Exatamente, exatamente. Falando em iluminação, você consegue demonstrar bem como aplicar a iluminação, né? Por exemplo, aqui, aqui nós estamos, vai ser uma sala onde os especificadores vão conversar com seus clientes. Exato. Aqui nós temos N tipos de aplicação da iluminação. Muito bacana. Isso mesmo, porque uma dificuldade que a gente sente quando está especificando com cliente... Adorei esse painel que está aqui atrás de você. É, né? Lindo. A dificuldade é mostrar os tipos de lâmpadas, os tipos de iluminação. Então, a gente quer colocar isso tudo, mas é difícil de mostrar isso para o cliente. E aqui vai ser uma sala justamente para isso, para trazer o cliente e mostrar, olha, essa daqui é uma lâmpada de LED, essa daqui é uma G9, essa daqui é uma halógena. Então, a gente consegue mostrar isso para o cliente final, né? Mas, legal também é ver todo esse showroom com essa questão da dimerização, automação. Muito legal, eu não tenho nem o que falar. E assim, é um projeto que é em parceria eu, o Carlos, a Marcela, a gente trabalhou junto nisso. Fácil trabalhar com eles? Ah, muito fácil. Trabalho com eles há oito anos e... Ah, você já é parceiro deles? Eu que levei eles, eu que levei eles para o Clube Casa. É, porque eu já trabalhava com eles há muito tempo e eles são... Você já via que os meninos tinham, eles tinham condição de fazer um trabalho legal. É verdade, é verdade. Eles têm uma veia empreendedora muito grande, né? E eles sempre com gana de trazer coisa nova e tal. Então, nessa última viagem que a gente fez para Milão, inclusive, eu falei, vamos, que a gente vai trazer muita novidade de lá e ajudou nessa coisa do showroom também. A viagem deu esse apoio para poder hoje entregar a loja ainda melhor. e usar as tendências que a gente trouxe de lá. Então, está fantástico. Eu fico muito contente porque o pessoal está gostando. E é legal que para o especificador trazer o cliente dele é um lugar excelente, né? E a gente conversa agora com a Daniela Inês, Zana de Interiores. Como você está, minha querida? Você está bem? Estou bem. Graças a Deus. Graças a Deus. O ano está sendo bacana para você, né? Ah, tá. O pessoal tem sido bem generoso. Graças a Deus. Graças a Deus. A gente sabe que realmente a crise deu uma... Mas a gente não pode reclamar, não. Graças a Deus. E você é uma profissional que especifica, tem parceria aqui com a Home Design. Sim, também. Adoro o trabalho deles. São muito caprichosos. Eles são carinhosos os dois, né? Carinhosos. O olho brilha quando fala da empresa. É, família. São muito carinhosos. Gostam do que fazem. Fazem com carinho. Os clientes elogiam o trabalho. A gente sempre fala que gesso é uma coisa suja, né? Mas eles são... Não, mas eles são impecáveis. Já fiz alguns trabalhos assim. Só elogios. Que bom. Só elogios. E gostou da loja? Novo showroom, hein? Linda. Parabéns à equipe Home Design. Ao Ricardo Lopes. Ficou bárbaro o projeto. Bárbaro. A gente nota que não é uma loja, né? Parece que você está num local com vários ambientes. Que não traz aquele sentimento que você entrou numa loja. Projeto iluminotécnico. Está tudo muito estupendo. A gente tem comentário da valorização de um ambiente com uma boa iluminação. Ah, isso é tudo, né? Se a gente for colocar no percentual de 0 a 10, valoriza quanto? Aumenta quanto? Melhora 10? 10. Com uma boa iluminação? Eu sempre falo para todo cliente meu que assim, por mais simples que seja o projeto, a iluminação enriquece. Tem que ter. Tem que ter. Tem que ter. Venha saborear uma deliciosa disputa. É o desafio Cope de Fudy Trucks, diversas equipes e um cardápio rico em variedades. Algumas receitas especialmente desenvolvidas com os produtos Cope, com muito mais sabor e preços especiais. Vem experimentar e dar a sua nota. É sábado, dia 12 e domingo, dia 13 de setembro, a partir das 11 da manhã, no estacionamento da Cope Queiroz, na Avenida Queiroz dos Santos, no centro de Santo André. É o desafio Cope de Fudy Trucks. Participe! O Pentágono, há 55 anos, oferece uma educação de qualidade. No ensino fundamental, desenvolve um projeto inovador, apoiado nos cinco pilares do desenvolvimento humano. Desenvolvimento cognitivo, sócio emocional, educação financeira, educação corporal e educação ambiental. Venha conhecer todos os benefícios que o Pentágono pode oferecer. Outras informações, acesse pentagonoedu.com.br Colégio Pentágono, você quer, você pode! O que é o debate que está fazendo? As vezes você merece mais reconhecimento. No Porto Seguro Auto Jovem, você também é reconhecido. Você mostra como e quando dirige e seu seguro fica mais barato. Já começa com 30% de desconto e você paga em até 10 vezes sem juros. Fale com seu corretor! A magia e a beleza do oceano no seu ambiente. Conheça o aquário de parede da Life Decor e torne seu espaço mais alegre e relaxante. Com efeito vivo e decorativo, o aquário de parede tem design único e substitui quadros e telas de pintura. Conheça o aquário de parede da Life Decor e dê um novo sentido a sua decoração. Aquariodeparede.com.br Cooperar é o que torna a vida de tantas pessoas muito mais completa e feliz. E os projetos de responsabilidade social fazem parte da história da COOP. O programa de saúde e qualidade de vida, o ciclo de palestra, o escola vai à COOP, as doações a entidades e muito mais. É assim que a COOP mantém a sua ideia de união e cooperativismo, fazendo toda a diferença. Porque a COOP, claro, é a cooperativa da sua vida. O que é a referência para você? Referência pode ser quem você confia. Ou o lugar onde você quer chegar. Pode ser quem ensina algo que você quer muito aprender. Ou quem te ensinou quase tudo. Referência pode ser um número ou tudo aquilo que existe por trás dele. Referência pode ser a melhor escola de negócios do país. Ou pode ser você. Com mais de 20 anos de experiência, a Brutus Decor realiza projetos com sofisticação e se destaca pelo design contemporâneo, moderno, clássico e exclusivo. Oferece as melhores pedras do mundo com grande linha de produtos entre mármore importado, granitos diferenciados, limestones, silestone, nanoglass e quartzo. Possui instalação e importadora própria, garantindo maior funcionalidade e durabilidade. Visite o nosso showroom, na Rua das Figueiras, no bairro Jardim, em Santo André. Brutus Decor. Supremacia e design. Esse ano a COOP divide 15 milhões de reais com os seus cooperados. É o retorno das sobras. Uma vantagem que só quem é cooperado tem direito. Você recebe a sua parte do retorno direto no caixa, no final da sua compra. Mas você ainda não é cooperado e também quer mais para os seus dias? Vem pra cá. Vem ser COOP. Acesse o portal ou visite uma de nossas unidades. E descubra todas as vantagens que só a COOP tem. Essa é a COOP. A cooperativa da sua vida. Kennedy, a primeira boutique de pães e doces do ABC. A qualidade de sempre, por um preço que cabe no seu bolso. Não deixe de conhecer. Saboreie também nossas deliciosas pizzas. Além dos conhecidos pães, bolos, doces, lanches e pratos rápidos. Kennedy. Tradição e qualidade desde 1977. Mais uma vez, amor. Te abraçar de verdade Clique Noite, hoje aqui no 1º de maio. 102 anos ao meu lado, Guilherme Arantes. A estrela da noite. Guilherme, um prazer tê-lo no programa. Obrigado pelo carinho da entrevista. Obrigado. Revivendo Momentos é o show. É o nome da turma. A gente está completando 40 anos de carreira. Esse final de ano, foi nessa época que eu realmente comecei a carreira. Depois eu peguei uma novela no começo do ano de 76, que foi O Anjo Mal. Então estou aí, depois de tantas décadas, a gente poder brindar ao público. Lembrar todos os sucessos, músicas mais novas também. Mas tem uma mistura boa de várias décadas. E nesses 40 anos foram mais de 30 músicas em temas de novela especiais. Por exemplo, o Sítio do Picapá Manela, no 100 anos do Sítio, com Monteiro Lobato, Plim-Pim-Pim, enfim, Limbalão Azul. Como que você, com esses números grandiosos, analisa hoje o cenário musical atual do Brasil? Tinha um outro formato, a sociedade. A gente vem num processo de integração social que começa lá atrás e vem desembocar nessa era agora de inclusão, e que você tem uma participação muito maior de segmentos variados da sociedade. A sociedade, se você olhar nos anos 50, era só a high society, né? A parte visível da sociedade era aquela oligarquia, aquela coisa aristocrática. Quanto mais você vai para trás, mais aristocrática era a parte visível da sociedade. E hoje você tem a televisão, os meios de comunicação tendo que atender a um mercado muito maior, muito mais participativo, de muitas cenas também. O Brasil se interiorizou, você vê a partir de Brasília, a ocupação do centro-oeste do Brasil. Então, isso aí tem implicações econômicas e culturais também, né? Que a gente tem que entender esse panorama. Então, quando a gente fala de década de 70, a gente estava com ditadura, tinha uma certa black music no ar, mas havia um grande preconceito ainda, havia uma exclusão maior. Hoje é um país muito mais complexo, muito mais convulsionado até por essa complexidade, né? Tudo na vida não para, é mais, 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 outro ano, outro ano, outro ano, e mais você buscando, buscando, buscando. A gente fica se perguntando quando é que vai chegar, né, essa busca. Então, para mim, chegou já. Então, os shows funcionam como uma celebração, né? Eu nunca tinha ouvido falar de uma música virar algo além da própria canção, do sentimento todo, e o Planeta Água virou um instituto. É algo que é incrível. Eu não sei se existe no Brasil uma outra canção que mexeu tanto de se tornar um instituto e ser representativa. Hoje, com certeza, deve ser a música que o pessoal mais pede, no Teu Souza. Além de todas, porque ali tem pelo menos umas 10 que todo mundo lembra na hora, em primeiro momento, as músicas. Como é que está o instituto? A gente está fechando um convênio agora com a prefeitura, tomando a dianteira de uma nova atitude perante o poder público. Eu acho que a sociedade civil precisa ser mais incidente, mais incisiva. No meu caso, por exemplo, que eu tenho a fama, que vai me ajudar, o prestígio de chegar e nós estamos iniciando uma parceria com a prefeitura lá de Camassari. Não importa que partido seja, o problema é a necessidade da população, da comunidade, o que a comunidade anseia. Está fazendo 15 anos agora, né? E agora a gente vai inaugurar um novo tempo, que é uma parceria com a prefeitura lá de Camassari, abrindo um exemplo. Porque tem um problema, nós não podemos nos apartar da política. A gente tem que invadir esse espaço, a gente tem que ser incisivo mesmo, proponente, propor coisas. E o poder público, ele detém algumas prerrogativas. Por exemplo, você lidar com crianças, com jovens e tudo, se você não tiver o poder público amparando e dando um balizamento do que a população precisa, você corre riscos de fazer as coisas erradas, no voluntarismo da gente. São as secretarias, são as municipalidades que conhecem mais de perto. E eu acho que o cidadão tem que chegar mais junto, porque vai inibir a corrupção e as práticas lesivas. Dependem muito do cidadão estar mais presente, mais monitorando tudo o que está sendo feito. Então, para esse ano, a gente vai lá tornar uma extensão da escola pública municipal para atividades que não são possíveis de ser desenvolvidas na escola. Não tem espaço para esporte, horticultura, para artes. Principalmente a parte esportiva, que a escola pública municipal não tem espaço, e as crianças ficam lá. Então, vai ser uma área muito boa para a descompressão social, para a gente fazer trabalho. Eu acho que a gente precisa chegar mais junto mesmo. Eu acho que não importa a coloração. Eu acho meio ridícula essa divisão da sociedade. que é um momento que nós estamos vivendo hoje. Mas eu acho que começa a se resolver no momento em que o cidadão for proponente e fizer as suas coisas. As pessoas arrumarem suas ruas, suas praças, e perceberem que é justamente essa ausência e essa indiferença coletiva com o bem público, com essa indiferença. As pessoas jogam uma garrafa de pet na rua e, a partir do momento que ela foi arremessada, dali para frente é da alçada do governo. Então, essa maneira de enxergar o governo como uma lata de lixo de todas as nossas deficiências, é isso que faz dela uma lata de lixo. Então, acho que a gente vai ter que repensar o política, o polis, mais participação das pessoas. É isso que nós vamos fazer esse ano. Só para a gente encerrar, vai começar o show já, a gente até estendeu um pouquinho o tempo aqui. Você esteve durante a Copa do Mundo na Espanha, fazendo o clipe, sou eu latino. Até achei interessante, porque da Espanha, rapidamente, para a gente encerrar, como é que foi esse trabalho? É o clipe, né? Eu precisava fugir da Copa, porque eu sabia que o Brasil, naquele 8 de julho, eu pensei que era um gol. que aí eu não pensei que ia ser 7, né? Mas eu queria muito conhecer, tem outro lugar que vai ser a Itália, isso aí vai ser um encontro com a minha ancestralidade. A gente foi, porque a minha mulher, a família dela é da Galícia. Então, foi muito bonito o passeio, muito lindo, lindo, maravilhoso. Está pronto já o clipe? Estamos lá já. Você diz o clipe? Como já? Porque foram captadas imagens. Está tudo pronto. É, já. E como o pessoal vai conferir? É no meu canal, que é o canal Arantes Vídeo, do YouTube. Arantes Vídeo. Arantes Vídeo. Está lá, todos os meus clipes. Tem o clipe do Japão também, que eu tinha feito anteriormente. Agora eu estou assim, nessa área de clipe, que eu gosto muito, de fazer a música e depois materializar em imagens também. Obrigado pelo carinho. Obrigado por tudo, viu, Guilherme? Ótimo show. Obrigado, viu? Obrigado. Agradeço. Olá, olá, olá. Olá, oláen, oláloo Olá, olá, oláloологina Olá, olá olá, olá, olálo oyu Olá, 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 olálo, olá olá domain 글 горitava Outro Um ano Legenda Adriana Zanotto Pentágono